Eu vou deixar o próximo. Ali eu podia fechar. Não pode, né? Mas ele se fecha. Ai, minha cuda! O que esse carro tá fazendo aí? O seu amigo ali que liberou. O que foi falar com o Otávio? Quem pediu foi a morena dele. Pra ela a gente libera, né? Tu não pode ver um saco que já vai puxar. Não é assim não. A mulher aí é moradora da favela. Que cometeu um crime. Vai pra polícia. Acho que a senhora esqueceu a luzinha em cima da viatura, dona polícia. Não sou da polícia, sou promotora. Vem que eu achei que tira não usar esse salto. Ninguém vai levar ninguém daqui, não. Se tentar me impedir, eu te dou voz de prisão. Pode dar voz que quiser. Mas daqui, não sai. Eu tenho mais o que fazer. Calma, Helena. Para de fingir que não viu o revólver. Mas você quer mandar ela me soltar? Ah, que injustiça. O criminoso aqui não sou eu, não. É o marido dela. Peraí, peraí. Onde é que entrou o marido nessa parada? Ela é casada com o tarado do jardim da infância. Promotora? A que tu deixou subir com o carro, a morena do Otávio. E ela está querendo me prender só porque fui eu que acusei ele. Ou no meu filho que ele fez mal. Eu não vou ficar aqui batendo o boca com uma discosso que cada que tem várias passagens na polícia. E também não vou aceitar a ordem de um capangazinha qualquer. Suta aqui, dona. Suta aqui você. Ou você mata nós duas. Ou quando eu sair daqui, eu volto com a polícia para te prender. Eu estou morrendo de medo. Já tem medo, sim. Não da polícia, do teu patrão. Você acha que um bicho famoso como Michele Veneto vai querer ser acusado, se dar guarida para a pessoa que inventou a maior calúnia do Rio de Janeiro? Então tá. Então vai todo mundo falar que o senhor me quer.